Oi gente, chegou o grande dia do casamento. Esse vídeo é em homenagem ao meu neto Guilherme e Rafaela, que se casam hoje. E a nossa receita vai ser o bem casado. Apesar, delicioso, tenho certeza que vocês vão gostar. Para o bem casado, nós vamos precisar 5 ovos, gemas e claras separadas, as gemas já estão sem a pele, 5 colheres de farinha de trigo, 5 colheres de fécula de batata, 5 colheres de açúcar, 50 ml de óleo, fermento em pó e baunilha. Vou bater a clara em neve, depois que ela estiver no ponto do açúcar, eu volto para mostrar. Já está pronta as claras, tem que ficar bem durinha, bem firme. Agora nós vamos acrescentar o açúcar e continuar batendo. Estou batendo para evitar, não estou batendo para evitar o barulho. Vamos colocar também a baunilha, uma colherzinha de café, bem pequenininha de baunilha. E vamos continuar batendo. Colocamos as gemas e continuamos a bater. Vou mostrar a textura, olha só como está, bem fofo. Agora nós vamos colocar o óleo e continuo a bater. Aqui está, pronta a nossa massa para misturar agora os secos. Olha bem a textura que fica, como fica leve. Agora para misturar os secos, nós vamos, não vamos bater. Vamos só misturar delicadamente. Aos poucos. Essa é a fécula. Enquanto isso, o nosso forno está aquecendo. A nossa forma já deve estar untada. Agora vamos misturar a farinha. Não se esqueça que tem que estar todo o seco e peneirado. Aqui vai dar leveza para a massa. Não tem muito segredo. Por último, nós vamos colocar o fermento. Por último, nós vamos colocar o fermento. uma colherzinha de café de fermento em pó vamos misturar delicadamente vocês perceberam que as gemas, as claras tem que dobrar de volume tem que bater bastante aqui está a nossa forma é uma forma de rocambole ela tem mais ou menos 30 por 40 e de altura 1 centímetro ela é bem baixinha e essa receita dá exatamente essa forma para o nosso bem casado nós vamos espalhar levar para o forno vamos tirar toda a massa essa massa ela é muito fofa vamos espalhar dá a impressão que é muita massa que não vai dar certo mas não se preocupe dá certinho ok, agora vamos levar para o forno enquanto o bolo está assando vamos fazer a nossa calda para molhar o bolo é 50 ml de leite e 50 ml de leite de coco eu vou colocar só 50 de cada se você for fazer mais então você vai acrescentando esse aqui é o ideal para uma receita e vamos misturar bem essa calda não vai açúcar só misturar essa caldinha que está pronta não vai a fogo o bolo ficou 15 minutos no nosso forno aí depende de cada forno mas 15 minutos no nosso é suficiente não pode deixar ficar muito corado para não criar casca e ele fica bem fofo bem macio é uma massa deliciosa agora nós vamos molhar com a nossa calda com o bolo ainda quente na verdade essa calda dá para molhar mais massa porque não se molha com exagero depois de molhadinho nós vamos colocar o açúcar gelado eu joguei o açúcar gelado em cima do bolo com a peneirinha uma xícara mais ou menos 200 gramas de açúcar gelado não é o de confeiteira é o açúcar gelado agora nós vamos deixar repousar por 20 minutos para a segunda fase do bem casado vamos precisar do açúcar gelado e do doce de leite aqui eu estou usando o leite condensado cozido por 40 minutos eu tenho dois tipos de cortador aqui esse quadradinho que foi o que nós escolhemos ele tem 5 centímetros de diâmetro e são muito práticos e tenho o redondinho também é a mesma medida com o quadrado nós achamos que economiza mais sobra menos massa nas bordas com o quadrado mas sempre perde um pouco de massa que você pode aproveitar com alguma outra receita então aí o quadrado o redondinho é a escolha de cada um agora eu vou cortar toda essa massa vou colocar na gradinha então nós vamos colocar viradinho na gradinha o açúcar para o lado de baixo os que vão ficar embaixo eles já vão ficar viradinho nós temos que colocar na grade para ele poder ir secando vou fazer isso com a metade dessa massa depois volto para mostrar eu tenho aqui uma manga que eu coloquei dentro do copo para me facilitar para rechear os nossos bem casados então eu vou encher essa manga eu coloquei aqui uma manga dentro do copo para me facilitar estou enchendo com doce de leite e vamos rechear os bem casados e vamos lá Agora vamos colocar o doce de leite. Agora colocam a parte de cima, vocês podem também fazer para vender, fazer só para a família, essa receita dá mais ou menos de 15 a 17 bem casados, utilizar novamente o açúcar gelado para passar os bem casados, nós vamos passar um a um e vamos deixar na gradinha de 3 a 8 horas, pelo menos, para depois embrulhar. Não fica com cheiro de ovo, podem fazer tranquila, foi a melhor receita que nós fizemos e encontramos. Isso eu vou fazer com toda a massa, para adiantar o vídeo para você, para o vídeo não ficar tão longo. E depois a gente volta mostrando tudo pronto. O bem casado ficou a noite toda na gradinha para secar. Agora nós vamos embrulhar, então nós vamos precisar de papel celofane, ele já vem cortadinho, no tamanho certo, e vamos embrulhar um a um. Eu já adiantei bem, deixei uns para... Segura em cima com o dedo sem forçar muito e dobra as laterais, como se fosse uma caixinha de presente dos dois lados e vira para baixo. Vou fazer o outro. Não tem segredo. Centraliza o docinho. Segura. Segura. Dobra. Novamente. Assim fazemos com todos os nossos bem casados, armazenamos numa caixa fechadinha com tampa, e ele tem a duração de até cinco dias na geladeira. A gente coloca o bem casado no meio do papel. Ele tem um sentidozinho, umas risquinhas, então nós vamos colocar no sentido de comprimento aqui. Prende, como se fosse... Segura, como se fosse embrulhar um presentinho. Dobra aqui, aqui, e viramos. Agora nós vamos colocar o fiozinho dourado. Esse fiozinho dourado, ele não me agradou muito, porque ele desfiou a ponta. Mas, como eu vou colar uma flor em cima, ele não vai aparecer. Você pode também cortar o fio, mais ou menos 36 centímetros, vai ficar um pouquinho maior que esse aqui. E fazer um lacinho mais bonitinho, ou a fitinha também, uma fita de cetim, que fica bonitinho. Esse latinho vai ficar escondido. Eu tô tirando as pontinhas. Agora vamos colocar a flor. Eu vou fazer uma. Coloca em cima do bem casado já amarradinha. Segura um pouquinho. E vai ficar pronto o bem casado. Vou terminar todos os bem casados. Eu espero que isso ajude muitas noivas, ou qualquer outro tipo de festa. E bom apetite. Eu tenho a honra e o prazer de declarar vocês marido e mulher. Então, meu querido, agora sim, você pode dar um grande beijo nela, pela sua esposa. Vocês podem fazer muito barulho por causa da minha esposa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.